E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui com o nosso gameplay de The Evil Weirin. Acho que esse é o episódio 4. Vamos embora. Vamos dar upgrade aqui? Eu voltei pra cá, pro refúgio, pra começar esse episódio aqui, dando upgrades aqui. Pra gente não perder muito tempo. Ai, minha cabeça. Fala a boca aí, ó. Não tem nada... Ah, de novo, ela falou a mesma coisa. Vamos abrir aqui as coisas? A gente tem umas chaves, não tem? Zero. Eu sei que tivesse alguma chave aqui. Vamos dar upgrade. Barra de saúde, cara? Não vou dar upgrade em saúde nenhuma, não. É... Reflexos? Permite evitar automaticamente um ataque que ele causaria dano. Isso eu não sei se dá pra... Eu não sei se é bom, não, sinceramente. 5 mil essa porra? Cara pra caralho. Recuperação? Recuperar mais saúde quando usa item? Ainda não. Vamos dar um foco aqui em furtividade. A garrafa do inventário me livra de agarrão? Eu acho que eu vou pegar isso aqui. Beleza. A garrafa vai ser usada diretamente sem precisar ser equipada. Vamos pegar aqui... Andar mais rápido em stealth. Descrição. Passo as menos barulho. Foda-se. O que isso aqui faz? Brigão. Arma de fac... Porrada dá mais dano? Eu não quero isso, mano. Reduz a oscilação de mira, vai. Vamos pegar só a habilidade aqui. Menos coisa se eu disparo com arma. Isso é útil. Reduzir a oscilação também. Vamos só... Avançar aqui normal. Eu quero ver... Eu quero ver como é que esse negócio da garrafa vai funcionar. Será que o inimigo vai vir atrás de mim? Eu vou dar uma garrafada na cara dele? Sei lá. Ah... Munição de pistola. Não. Melhoria de arma? Eu acho... Eu tenho 95. 50. 7200. Vamos guardar, vai. Vambora. Vamos ver um slide que a gente achou aqui. A gente achou um slide lá na casa da... Na casa mal assombrada no pit passado. Dá uma olhada aqui no... Na filmagem aqui. Ver o que que aparece. Tá acordada, Kidman? Sem descanso pros perversos. O que foi? Não acredito que a Lilia ainda esteja viva. O incêndio. A Lily não morreu num incêndio. Você sabe disso agora? Diz isso pro meu cérebro. Diz isso pros pesadelos que eu tenho há anos. Por que pegaram ela? De todas as menininhas do mundo. Por que minha filha? Não posso responder, Sebastian. A Mobius pegou a Lily muito antes de eu me juntar a eles. Eu sei que não acredito em coincidência. Mas talvez você enxergue o padrão porque quer. Você sabe que alguns crimes só acontecem. Não tenho um motivo real pra isso. Só a pessoa errada no lugar errado ou na hora errada. Não. Me recuso a acreditar nisso. De qualquer forma, o incêndio é uma memória que você precisa expurgar, Sebastian. Não foi culpa sua que isso aconteceu. E você não perdeu a Lily por causa dele. Tente se lembrar disso. É verdade. Mesmo o Sebastian sabendo que a filha tá viva, ficar pensando no incêndio e na perda dela que não é real, né? Aqui dentro desse mundo aqui, é pedir pra dar merda. Ó o gato, me deu umas pa... Valeu, gatinho. Caralho, gatinho. Me deu 700 de gel. Obrigado, gatinho. Vou dar upgrade aqui. Vou salvar o jogo. No vídeo passado eu não salvei. Ficou no autosave. Eu pensei que eu tivesse perdido alguma coisa, mas eu não perdi nada, não. Vambora direto? Ah, eu descobri uma parada, galera. Aquele galpão lá do qual eu entrei e não consegui interagir é do modo história, porra. Eu não consegui interagir no galpão porque é do modo história. Eu fiquei puto. Ontem eu falei, caralho. Será que faltou alguma coisa? O galpão era da história do jogo, pô. Não deu pra interagir porque não tinha... Não chegou a hora ainda de interagir. A gente tinha parado exatamente aqui o vídeo. Eu... Tô afim de olhar essa casa aqui. Nossa, o que é isso? O que é isso, cara? Caralho! É ela! É a Laura! Que bizarro! Como que eu fujo? Como que eu fujo dela? Cara, eu não tenho a mínima ideia de como que eu corro dela. Eu tô só andando aqui. Lutar com ela não tem como. Caralho, que bagulho aleatório. Caralho, eu já corri o máximo possível dela e ainda tá ativo esse evento. Tá fechada a porta da casa. Eu tenho que dar uma facada, né? Nossa, mas eu não tô entendendo, cara. Cara, eu tenho que lutar com ela, mano. O que que eu tenho que fazer, cara? É possível? Eu tenho que lutar com ela? Ela não vai... Ela não vai embora, cara. Ah, consegui. Cacete, cara. Caralho! Porra, demorou um tempão pra eu escapar dela, cara? Vai ser assim toda vez que ela aparecer? Toda vez que ela aparecer eu vou... Caralho, tem um inimigo embaixo do carro, mano. Isso é muito chato. Vem, maluco. Vem pra eu te matar no stealth, otário. Toma. Toda vez que essa mulher aparecer vai ser assim, cara. Eu vou ter que ir pra um lugar, tipo, muito longe. Beleza. Vamos vir nesse sinal externo aqui? Logo em seguida a gente vai direto pro modo... Pro lugar da história ali. Eu pensei que eu fosse achar muita planta no caminho, explorando o lugar, mas não... Não tem tanta planta quanto eu pensei, não. Vem, mole. Vem, mole. Vem, mole. Filha da puta. Filha da puta. Aê. Aê. Beleza. Beleza. Eu não vou matar aquele ali, não. Ou eu mato. Matei. Pronto. Beleza. Vamos pegar o gelzinho. Todo inimigo aqui dá gel, mano. Que legal. Tá, vamos correr pra lá? Fazer o objetivo secundário. Pô, mas agora eu fiquei meio... Assim, meio cabreiro com a aparição da... Olha uma santinha. Outra coisa que eu não tô ligado. Eu tenho que prestar mais atenção. Nas santinhas. Vamos destruir essas caixas aqui. Odeio caixas. Desde que eu vi a PewDiePie, eu comecei a odiar caixas. O que é isso? O que é isso, mano? Tão buzinando a porra do negócio ali. Beleza Esses caras trancaram aqui E fizeram merda Devem ter morrido aqui dentro Os caras Vambora Equipa caralho Ué não quer equipar Não quer equipar Ah tá Não, não vou mexer aqui ainda Não quer equipar o negócio Agora foi Merda Um esconderijo de suprimentos aqui embaixo É isso Isso era Isso era o que eu Um novo sinal Beleza O centro de visitante está O centro de visitante É aquele que a gente foi no começo Mas estava fechado Tá bom O que o cara ligou aqui Ah, beleza Ah, beleza Ou não Ou não Foi Não todos pra cima Não todos pra cima, né Tirar os certos Ah, a mulher lá A mulher lá A mulher maluca Beleza Beleza Aqui embaixo Tem um lugar Pra gente descer Meu Deus Meu Deus do céu Não morreu Meu Deus Meu A mulher não morre, cara Que que é isso Porra Se eu soubesse Que ela não ia morrer Pra Pro tiro de arpão Que eu dei nela Eu teria dado Uma facada Na cabeça dela Teria dado Uma facada E um tiro de pistola Nela Caralho A mulher não morre Que merda Cara Que pariu A cura que eu gastei Tinha uma aqui, né Vamos lá Vamos descer aqui Tomara que a gente Não se foda No processo, né Tomara que não Vem inimigo Atrás da gente Eu preciso achar Uma maneira Mais fácil De matar Essa mulher aí Essa mulher da faca aí Eu acho que eu vou Sempre dar Eu vou sempre dar Uma facada na cabeça dela E um tiro de pistola Na cabeça Talvez ela morra sim Talvez se eu der Uma facada E um tiro Ela morra Eh, cadê você? Tava te procurando por todo lugar Merda, John O que você está fazendo aqui embaixo? Você não deveria ver isso Eu não entendo Que? Eita Não aponta essa coisa pra mim Somos melhores amigos, cara Qual é? Eu sei Isso dificulta ainda mais O que tenho que fazer Para de brincadeira, cara Desculpe, John Mas tenho que fazer isso A móveis não permite erros Móveis? Que diabos é móvel? Caralho O cara matou amigo dele Quero abrir essa caixa Não dá Tá, beleza O cara matou O melhor amigo dele, mano Pra ninguém Descobrir o que aconteceu Aqui, provavelmente Eu não tenho o código daqui Não vou nem tentar apertar Cartão de segurança Beleza É uma tabela de códigos O que é isso? Algum tipo de código? Vai! Ah, funciona a garrafada O inimigo me agarrou Ele tacou uma garrafa Na cara do inimigo Ah, então é isso Que a garrafada faz Legal Mais uma habilidade Que eu comprei Que eu não me arrependo Essa daqui É do Stealth Relatório Número 00592 A solicitação de eliminação Informante da Móveis Número 73 Designação em Union Ted Sisson Relatório de incidente Por volta das 2h30 O cidadão número 00253 Designação em Union Jonathan Stevens Entrou em uma área Não autorizada da Móveis Ah, o cara que foi assassinado Pelo melhor amigo, pô Beleza Captura e reprogramação Não era uma opção Fui forçado a instituir Medida de emergência Zeta 5 É, ele eliminou o amigo dele Pro amigo dele não ver as merda Que tava rolando aqui embaixo, né Pode crer É, então aquela imagem Que a gente viu Era sobre isso Então o cara tava Cumprindo ordens Então, o que matou o amigo Ô, louco O que que é isso? Isso é explosivo? Oh Um arpão explosivo Tá O código aqui É claro Mas Eu queria subir aqui Não, pera Vamos descer Vamos descer Porque Vamos checar aqui embaixo primeiro Tá, peraí P34 O que que tá no B Nossa Ih, mano Fudeu P34 Então é 5, 8, 9, 6, 7, 6 5, 8, 9, 6 Não Não, não é isso Não B34 O lugar A tabela de código 5, 9 Não, peraí 5, 9 Nossa, nada a ver, mano Não tenho a mínima ideia De qual seja o código daqui Deixa eu olhar de novo Nos arquivos Se eu não esquipei alguma Diário Memórias Não Slide Não, peraí Não Eu tenho o cartão Correto Cartão de segurança Exibe uma tabela de código De autenticação Usados para acessar Locais protegidos Pela Mobius Queria ver mais Sobre o cartão Não tô entendendo B34 9676 Ah Beleza Era B34 Então era 9676 Nossa Eu fiquei pensando demais Não era pra pensar tanto Caralho Ah Tinha coisa básica aqui Munição Material Vambora Eu vou tentar usar a flecha explosiva Será que ela é tão boa quanto no primeiro? Ela gruda e explode Caralho Caralho Depois que eu vi a armadilha Vem aqui Desgraçada Eu tô passando por esse cara Mas eu sei que ele pode acordar Não Ah mano Eu usei Eu usei o kit médico ali Cara O kit médico que cura Que cura metade da vida Vem aqui Vem aqui Desgraçada Caralho A mulher não vem aqui Cara Vem cá Não Ok Filha da puta Tive que fazer isso E a flecha A flecha explosiva é muito boa By the way Caralho Caralho Tentei pegar a mulher pela parede A mulher Virou Toda vez que eu vou planejar Alguma coisa em stealth Eu faço merda Esse jogo E eu tentando jogar em stealth Somos opostos Munição de Shogichun Tem ninguém Ai caralho Vem cá Filha da puta Me deu um susto Cara Se foder Ahn Tem que entrar ali né Ativar a empilhadeira Ele tava bem aqui atrás Desgraçado Vambora Ninguém vai passar por aqui não Tá muito calmo Caixas Itens Nada aqui Nada 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 Aqui Nada Acabou Era isso Era isso Mas não tem mais nada Pra pegar não A gente veio aqui Pra poder conseguir As flechas A flecha explosiva Que foi uma Cara Muito bom Tem inimigo no caminhão Eu vou abrir Eu vou abrir Olha isso Cara Filho da puta Caramba Caramba Vamos se curar Eu acho injusto isso Eu abri o caminhão Os inimigos já saem atacando Eles Sei lá Não deu tempo De eu De eu me preparar Babaquice Mas eu ganhei muita coisa Pólvora Gel Munição de shotgun Eu vou guardar A munição explosiva Foi muito útil Vamos entrar aqui Ah Por isso que tinha caminhão aqui Munição de escopeta Kit médico GG mano Tá Seguinte Falta só o objetivo principal Agora Ah não O centro Ah mano Vamos voltar Vai Eu ia fazer a missão da história direto Mas vamos voltar no centro Centro de encontro lá Eu quero consertar aquela sniper Que a gente pegou Eu quero muito consertar ela Provavelmente a gente vai consertar essa sniper Sempre olhando nessa merda aqui Que pode ter inimigo por aqui Beleza é aqui Ih mano Caralho Don't go Eu vou Eu vou sim Eu só fiz Eu só fiz coisa idiota Até aqui Porque eu não faria mais uma Vambora Reconheço o trabalho Ele de novo Aquele psicopata de novo Matou mais uma pessoa Aquele cara Matou mais uma pessoa E tirou foto dela Morrendo de novo É o mesmo cara Olha Cara Só me deixa ir Posso te levar para um lugar seguro Olha ele aqui Temos suprimentos Fica comigo Sem como te tirar daqui Seguro? O que há de interessante nisso? Por que eu ia querer sair daqui? Esse lugar É uma produção em curso Mas logo Será Perfeito Só precisa É da minha inspiração E do seu sangue Vem Qual é a porra do seu problema cara? Não Se mexa Ah merda Merda Socorro Alguém me ajuda Já falei Não se mexa Agora Vamos fazer arte Nossa Cara Que azar É mais um membro morto Mais um membro da equipe Isso devia ser arte A mais para execução Ah Outro comunicador Deve ser a do Ryan Hum Membros da equipe da Mobius Eles devem ter alguma coisa útil Registro Registro de comunicador De Turner O registro mais recente Gravado pelo comunicador Turner Eu mexi no meu comunicador Para captar sinais Do chip unitário Consegui achar a localização Do resto da equipe de segurança O que restou dela Pelo menos Eles vão ter suprimentos Mas acho que não precisarão Mais deles Todos esses chips Estão transmitindo sinais De cérebros mortos Caramba Ok Tá bom Todo mundo que morreu Foi colocado aqui no No mapa Deixa eu ver Arquivos Olha Cara Beleza Eu já investiguei o lugar Eu vou embora Ah porra O psicopata lá Droga Aonde ele foi? Nossa mano De novo A porra da 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 japonesa De várias cabeças Olha Essa mulher vai levantar Todo mundo aqui vai levantar Não é Surpresa nenhuma O que era pra ser isso? Isso é doentio Vem Vem minha filha Vem comentei uma faca Na sua cabeça Vem 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 Ah! Beleza, tenho que arrastar isso aqui Passar em stealth é muito melhor Caralho Será que o O'Neal vai tá vivo? O O'Neal deve tá morto, mas eu vou lá falar com ele Tem que fazer a missão, né? Não é tipo mais eu vou lá, tem que fazer a missão O O'Neal com certeza vai morrer Tá tudo bom demais, pra ser verdade A missão tá correndo Quer dizer, eu perdi as pessoas, né? Mas a missão tá meio que correndo bem E aí, O'Neal? E aí, maluco? Encontrou eles? Eles estão mortos Mas depois do que eu vi, você tá bem melhor sem eles Eles planejavam matar todo mundo aqui Emergência Alpha 1, é? Não posso dizer que é a pior ideia que já ouvi Você é realmente uma figura, O'Neal, sabia disso? Só tô sendo realista Não dá pra salvar todo mundo É impossível A Mobius fez planos de emergência por uma razão Se não tivessem feito essa máquina horrível, planos de emergência não seriam necessários Pode ser Mas olha só o que eles fizeram É bastante incrível Ainda fiel à empresa depois de tudo, não é? Espero que a sua lealdade valha a pena no final Porque agora parece que eles não dão a mínima pra você O que quer dizer? Eles te mandaram aqui pra dentro, não é? Desculpa Não queria te deixar irritado Aqui Fiz mais desses pra você Por todo o seu trabalho Ah, ele me deu ferramenta pra porra Obrigado aí, maluco Conta Não tem mais diálogo com ele Tá, eu vou salvar Vamos lá Vamos dar upgrade nas nossas armas O arpão Por que o arpão tá nível 1, sinceramente? Porque eu não dei upgrade em nenhum Caralho De 200 a 250 Tá, é o seguinte Eu gosto muito do arpão, cara Mas é aquela parada A pistola é melhor 190 Nossa, sobrou ainda Punição de pistola? Não Cadência Ó, dá pra botar a cadência no máximo Mas vamos fazer o seguinte A 12 a gente não tá usando, né? Nossa, o dano da 12 é pouquinho Que aumenta Eu não vou investir na 12, não, cara Vou botar só a capacidade nela Alcance do arpão Eu não tô nem aí Vamos pegar dano do Ah, aumenta a distância do alcance Isso é bom A distância do alcance Distância de alcance Caramba, mas alcance já não é distância, jogo De um segundo vai pra... Ah, oh, isso aqui é bom Isso aqui é bom Eu dou choque em mais de um inimigo Beleza Dano melhorado? Não, não quero dano explosivo, não Sinceramente Tempo de recarga De 0.86 O alcance já... Vamos pegar alcance? Pronto Espera, 1 de 5 Rapaz 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 Vamos pegar Seringa Vamos fazer mais um arpão Vai Vambora Vamos simbora Agora a gente pode fazer a missão da história Eu tenho gel Não Não, eu vou direto na missão da história agora Vou marcar aqui Na real tem um esconderijo aqui na frente, né Vamos marcar lá na frente Eu tô com medo de passar lá naquela rua de novo E aquela mulher aparecer Se aquela mulher aparecer de novo A gente vai ter que fugir dela de novo Tem inimigo dentro da casa Ah, vamos correr deles Tem uma casa grande ali Mas eu acho que não tem como fazer nada nela Inclusive é a casa que a gente finalizou o vídeo passado Tomara que a mulher não apareça de novo, cara Caralho, lá em cima Caralho, o cara lá em cima, velho Um cara enforcado aqui Ah, olha só Eu não tinha vindo aqui no vídeo passado Também não deu pra vir no começo desse Porque a porra da mulher me perseguiu até aqui Nossa, caralho Caralho Quase que eu me queimei aqui Ah, aquele casarão ali, ó Tem uma escada lá atrás, ó Provável que tenha coisa pra explorar ali Cara, eu nunca posso só ignorar as coisas e ir embora Nossa Mais um item misterioso Mais uma Eita porra Beleza Olha isso, cara Com certeza vai triggar coisa aqui Eu não tenho a opção de não triggar Eu sou obrigado a triggar É aquela mulher maluca Filha da puta Meu Deus Não morre, cara Caralho Como é que pode, cara? Vou usar aqui o kit médico Como que ela não morre, cara? O arpão não faz nada nela, cara Pensei que ela fosse ela voltar Tá, eu vou começar a usar o elétrico Olha, bolsa de doze Maneiro Vamos embora daqui Então era só isso que tinha na casa Então Por aqui pelo canto Parece ser mais fácil de chegar Mais um sinal Arquivo número 15 Entrevista com o detetive Sebastião Castelhanos Que é isso? Detetive Poderia me contar sobre aquele dia No hospital psiquiátrico Bican? Eu já te falei umas dez vezes Vamos analisar mais uma vez Isso parece mais um interrogatório Do que uma entrevista Por favor Detetive Arquivo número 15 Beleza Olha só Peraí Vou empurrar esse carrinho aqui Porque, sei lá Para cá Tchau 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 O que tem aqui? Vamos quebrar isso aqui Solicitação de PPK Para avaliação psicológica Seguindo eventos do hospital Por favor Blá, blá, blá Isso aqui é alguém Que entrevistou o Sebastião Não precisa se preocupar com isso É só marcar as opções Responder perguntas Procedimento padrão O que essa merda está fazendo aqui? É, mano O que você está fazendo aqui? Até eu me impressionei Com essa entrevista aqui Do Sebastião O que essa porra está fazendo aqui? Oh, que isso? Que porra é essa, velho? Arquivo número 15 Entrevista com o detetive Sebastião Castelhanos Detetive Poderia me contar Sobre aquele dia No hospital psiquiátrico Bícano? Eu já te falei Umas dez vezes Vamos analisar Mais uma vez Isso parece Mais um interrogatório Do que uma entrevista Por favor Detetive Beleza Sou eu O que será que fizeram Com o Sebastião? Nossa, tá diferente Aqui o lugar Eu não consigo sair da casa Será que mexeram Com a cabeça do Sebastião Lá Lá na Eita porra Peguei mais um arquivo Avaliação 15 Embora tenha sido inocentado De qualquer ação Envolvendo o desaparecimento Do detetive Oda E do detetive Junior Kidman As declarações Do detetive Castelhanos Sobre o incidente Do hospital psiquiátrico Bícano Têm sido vagas E evasivas Inicialmente Relutante em falar Com o especialista Em saúde mental O detetive Castelhanos Acabou se abrindo Sobre o que aconteceu Naquele dia É a minha opinião Especializada De que ele está Sofrendo de delírio Paranoico A morte recente De sua filha Combinada com o que Ocorreu em Bícano Parece ter afetado A noção de realidade dele Eu recomendo O detetive Castelhanos Tá rasgada A metade Atrás tem o que? Nada Beleza Ih mano O Sebastian O Sebastian O Sebastian Teve que explicar Para os caras Tudo o que aconteceu Mas é impossível Explicar o que Eita porra Quem tá batendo? É impossível Explicar o que aconteceu Lá em Bícano Foi loucura total Não tem como explicar Que isso velho Foi só um sonho ruim Uma invenção Da sua imaginação Não foi um sonho Eu tava na mente De um assassino Foi tão real Quanto você Pode ser Mas qual a vantagem De se agarrar A essa versão Da realidade? Talvez se Que dissuadirmos Dessa ideia As coisas vão Melhorar pra você Ele só tava usando Uma técnica em mim Ou sabia De alguma coisa Que eu não sabia Beleza Nunca se esqueça Essa porta não tava aberta No A gente entrou na casa Você não pode me manter aqui Que porra é essa? Você não pode me manter aqui? Nossa Sebaixa ainda Tem pesadelo Com hospício Cara Foda mano Mais um slide Voltou mano Voltou pro hospício Do primeiro jogo É Aquele ali Sou eu sentado Laura É a Laura Mano Que porra tá acontecendo? Eram só lembranças? Olha O que você quer? Sebastião Você está bem? Seus sinais vitais Deram um salto repentino Estava prestes a ter Uma parada cardíaca Eu vi Beacon Tava lá de novo Como é possível? Esse é um sistema Totalmente novo Eu não sei Eu não sei Mas sei o que vi Meu Deus Só espero que não aconteça de novo Já tá ruim o suficiente aqui Eu não quero ter que reviver o passado de novo e de novo O lugar tá tentando mexer comigo Eu não posso me distrair Eu tenho que achar a Lily Caramba mano Foda Beleza Então essa porta aqui nunca abriu mesmo Vambora Caralho Sebastião Cara O que esse cara passa O que o Sebastião passa O Sebastião não é um super cop Ele não é um super policial Então Os problemas que o Sebastião passa E a maneira como ele resolve É muito limitada Ele não é um cara Que sabe lutar Tá ligado Ele não é o Leon Tem inimigo embaixo do carro Tem inimigo embaixo do carro Ah lá a mulher lá É a mulher? Parece ser ela aquele inimigo lá Meu cachorro começou a latir Eita porra Tomei um susto com essa mulher Meu cachorro começou a latir Se vocês ouvirem cachorro latindo aí Tem nada que eu possa fazer Muito bom Cara e aquele inimigo lá mano Inimigo é aquele lá Eita porra Deu uma travadinha agora Mas voltou normal Quando eu pegar isso aqui Nossa Tá dando uma travada Que estranho Ah parou Parou de travar Voltou a travar Mas qual o motivo da travada? Tá Eu sei que se eu pegar aquele item ali Os inimigos vão levantar Então vamos entrar aqui Nesses lugares aqui Vamos vasculhar coisas É meio óbvio Cara Pegou o item ali Vai levantar tudo Tenho certeza Ó Quer ver Do que eu pegar Ou vai vir pela porta ali Ou vai levantar Não levantou Não levantou Beleza Vamos abrir aqui Beleza Tem esse cara aqui Um tirão de arpão nele Caralho hein Esse cara que morreu aqui dentro Era um esconderijo aqui Nem mesmo você reis Encontre outro refúgio pra você Ok Portas trancadas Janelas fechadas Energia desligada Nada vai entrar aqui Nem mesmo você reis Encontre outro refúgio pra você Esse lugar está totalmente trancado Entendeu? Merda Que merda Não fui contratado pra isso Tudo bem Vai ficar tudo bem Está protegido o cara Só tenho que esperar Que morra de barulho foi esse? Como? Como isso entrou aqui? Que porra é essa? Não Caralho Cara tem algum inimigo novo aqui né Esse é um novo refúgio Mas tem um inimigo novo aqui Nesse lugar Ah lá O computador aqui Da medula Vamos beber um cafezinho Não sei se a nossa vida está baixa Mas vamos beber Beleza Seguinte galera Eu vou Nossa sem querer Vamos pegar Vamos ler esse relatório aqui Número de candidatos recebidos Nos centros Superou Da frente de testes médicos Resiste Os centros Como instituição religiosa Livre de imposto Aumenta a receita Que usamos para criar expansões Para acomodar O influxo de novos recrutas O uso de programação Neurolinguística Do senhor Wallace Cria recrutas Muito mais estáveis E maleáveis Mentalmente Do que candidatos Ao externo anteriores Os recrutas Dos centros Mu também Estão dispostos A voluntariamente Cortar laços Familiares Aliviando a pressão Dos informantes Da Mobius Que trabalha na polícia Sem mais relatórios Irritantes De pessoas desaparecidas Para arquivar Eu recomendo Que o recrutamento Nos centros Mu se torne Um padrão Da Mobius Para novos cidadãos Eles têm sido Um grande sucesso Ok Então os caras Cara O que os caras Estavam fazendo Aqui dentro A cada vez Que a gente descobre Coisas sobre a Mobius Vai ficando pior Pirote de fumaça Libera uma fumaça Beleza Faz a gente ficar furtivo Ok Não é só Coisa que a gente libera É Não é só parte Da história Que a gente descobre Vindo aqui Libera armas também Bom Eu vou encerrar por aqui Galera No próximo vídeo A gente faz direto A história Eu queria ter feito A história nesse vídeo Mas cada vez Que eu avanço Nessa porra desse jogo Acontece alguma coisa Super interessante Que me faz Tem que explorar Então eu peço desculpas Aí Então o próximo vídeo A gente A gente explora Eu vou salvar aqui E Até logo Beleza Então Falou E aí E aí E aí E aí